Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedade da Roça e hoje eu estou aqui para trazer um vídeo super interessante como aumentar a produção da sua jabuticabeira. Seu pé de jabuticaba que está produzindo, está produzindo pouco ou não está produzindo, você vai fazer essa técnica aqui e ele vai produzir uma maior quantidade de jabuticabas com maior sabor e você vai estar aprendendo essa técnica agora. Então se você é novo no canal, se você nunca assistiu um vídeo do canal, assiste esse, se inscreve aí que tem vídeo novo no canal toda semana, então deixa seu joinha e deixa seu comentário, que seu comentário é muito importante para mim, tá bom? Hoje eu vou estar explicando a técnica do anel de malpigue, que consiste em o que? Você fazer um anel retirando a casca 3 cm em um galho. O que vai acontecer? A planta vai fazer a fotossíntese, vai transformar em açúcar e oxigênio o gás carbônico à noite. O açúcar, em vez de descer, porque o açúcar desce pela casca da planta, em vez dele descer, ele vai se acumular nesses galhos. Então essas frutas que nascerem naqueles galhos que a gente fez essa técnica, vão ter mais sabor, porque vão ter mais açúcar, vão ser maiores e vai ter mais frutas, vai ter maior quantidade de frutas. Então são 3 benefícios, maior quantidade, maior sabor e maior tamanho em nossos frutos. E essa técnica pode ser feito na metade dos galhos. Se a sua planta tem 10 galhos, você vai fazer em apenas 5. Se você tem 8, vai fazer em apenas 4. Não faça em todos. Se você fizer em todos os galhos, não vai ir nutrientes, não vai ir açúcar para as suas raízes e consequentemente sua planta vai morrer. Então essa técnica foi criada em 1930, é uma técnica muito legal, eu vou deixar o nome aí certinho na tela, que você depois vai poder estar pesquisando, mas pode fazer sem medo. Se sua planta nunca frutificou, você faz essa técnica e você vai ver que ela vai começar a frutificar. E se sua planta já produz, vamos fazer ela produzir mais com essa técnica, tá bom? Eu vou estar explicando para vocês ali, temos um pé de jabuticaba ali atrás, esse pé já produz, mas eu vou estar explicando como a gente vai fazer ele aumentar a produção dele. Vou estar explicando agora como fazer esse anel, tá bom? Vamos lá. Então galera, eu aconselho, essa técnica eu aconselho você fazer ela no período que sua planta estiver florando ou começando a dar sinais que vai florar. Essa daqui já está dando frutos e tem algumas flores ainda. Mas o interessante é fazer antes um pouco até da floração, para ele soltar mais flores. Por quê? Como funciona? As nossas plantas, elas pegam nutrientes da terra e jogam para os galhos e vão formando galhos. Esses nutrientes são utilizados para fazer as folhas fazer os galhos. E as folhas, por sua vez, fazem a fotossíntese, transformam em oxigênio para nós seres vivos e devolvem o açúcar para as raízes. E as raízes devolvem um pouco desse açúcar para os frutos, para formar os frutos. Com a gente interrompendo essa volta de açúcar, a gente vai interromper, boa parte vai ficar aqui na parte de cima. Então vai ter que ser distribuída nesses frutos. Olha, aqui já está saindo fruto, então vai ter que ser distribuída entre esses frutos. Então, consequentemente, vai dar mais frutos, frutos maiores e frutos mais doces. E os outros galhos vão manter as raízes. A gente não pode fazer em todos os galhos. Se a gente fizer em todos os galhos, a planta morre. Se você fizer no caule embaixo, sua planta vai morrer. Você já deve ter visto muita gente amarrando um fio de cobre, apertando bem mesmo para poder fazer isso. É uma técnica mais rústica, que o pessoal não explica direito. Não tem nada a ver com cobre, não tem nada a ver. É só essa parte de você cortar o fluxo de açúcar para a raiz. Então, o açúcar vai concentrar na parte de cima da sua planta. E, consequentemente, os frutos, vamos ter mais frutos nessa parte. Aí você me pergunta, e essa casca que você retirou aqui? Ela vai cicatrizar. No outro ano, sua planta já vai estar com casca aqui de novo. Aí você não faz mais o anel de malpir nesse galho, faz no outro galho. Aí, quando esse estiver cicatrizando, você volta para esse. E assim você vai fazendo um rodízio para você não ferir muito apenas um galho. Deixa um trabalhar um ano, no outro ano o outro, e assim sucessivamente. Eu fiz aqui num galho. Esse daqui já caiu, as flores estão caindo. Estamos cheios de flores aqui, mas já está dando frutos. Vou mostrar aqui o galho que eu fiz. Vamos subir aqui na escada com cuidado. Muita gente faz em plantas que nunca deram frutos. Já a buticabeira que está com seis anos, quatro, cinco, seis anos aí, e nunca deram frutos. Muita gente faz e obtém excelentes resultados e já começa a florir seis meses depois muito rápido. Isso dá uma estimulação na planta, né? E ela já começa a soltar frutos, pelo excesso de açúcar na parte de cima. Aqui, ó. Está dando frutos aqui. E eu fiz aqui. Ó, três centímetros. Três centímetros aproximadamente. Né? Essa parte aqui, ó. Eu cortei em volta dele todo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. É, tem que circular ele todo, né? Você vai chegar até o caule. Você vai arrancar a casca com o auxílio de uma faca, uma faquinha. Com cuidado. Com cuidado, você vai retirar até chegar ao caule, né? Você vai retirar apenas a casca. Cuidado para não ferir. Não ferir isso aqui. Depois vai cicatrizar. Mas cuidado para não ferir. Ferir essa parte. Vocês vão perceber que dias depois, essa parte aqui de cima vai começar a dar uma enxada. E o que que é isso? É o açúcar querendo passar. Mas ele não vai passar, porque a gente interrompeu esse fluxo aqui. E ele vai ficar sobrando aqui em cima. Então vai dar uma enxadinha aqui. E esses frutos aqui vão crescer demais. Você vai perceber que esses frutos aqui vão ser maiores e mais doces do que o desse galho aqui que a gente não fez. Então eu aconselho vocês a fazerem assim. Faz nesse galho ou não faz nesse? Faz no outro ou não faz no outro? Para poder deixar alguns nutrientes descer lá para as suas plantas, tá bom? É isso aí então. Espero que vocês tenham entendido aí. Já temos frutos ali. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Deixa o seu gostei aí se esse vídeo foi útil para vocês. Eu espero ter explicado de forma que dê para vocês entenderem. Eu vou deixar na descrição aí certinho como funciona todo o processo. Mas eu acho que foi bem explicado aqui no vídeo. Vocês não vão ter dificuldade. E hoje eu estou fazendo aqui nesse pé de jabuticaba. Breve, breve, breve eu vou mostrar ele aqui carregado para vocês, tá bom? Depois do anel de malpirre sendo feito eu vou mostrar o resultado. Vou fazer mais alguns galhos ali. E é isso aí. Se você não é inscrito no canal, novamente, peço se inscreve aí. Vamos fazer o canal crescer. Vamos divulgar o canal aí. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, tá bom? É muito importante para mim. E espero que essa técnica aí ajude você. Você que tem um pé de jabuticaba na sua casa que produz muito pouco ou não está produzindo. Faz aí, faz essa técnica que é super, super funcional. Funciona muito bem. Eu li bastante, eu estudei bastante sobre isso. Eu só não vou mostrar o resultado hoje para vocês que demora, demora um tempo agora para dar os frutos, né? Que eu não tenho como acelerar o processo da planta. Mas eu vou mostrar o resultado desse galho aqui depois para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação para você estar recebendo sempre vídeo. Tem vídeo novo toda semana no canal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!